Como é importante começar bem o dia? Talvez muitas pessoas não valorizem o início do dia. Eu vou te explicar, só para entender um pouco, o porquê que é tão importante. Eu vou voltar um pouco no tempo. Eu fui estagiário de um instituto que se chama Instituto Qualidade de Vida. Volta uns 25 anos atrás, já faz tempo. O tempo passou, o tempo voou. Eu entrei nesse Instituto Qualidade de Vida como estagiário. Não sabia nada, ligado à parte de atividade física, mas tinha vontade de aprender. Eu achei que eu ia aprender só ligado a exercícios. E a minha surpresa foi a seguinte. Tinha sim exercícios. Aprendi vários exercícios junto com a faculdade. Aprendi de fato. Mas lá tinha um diferencial. E até então, eu não tinha ideia. O diferencial era trabalhar a mente junto com o físico. Ok, mente junto com o físico. Perfeito. Aí, no dia a dia, eu fui vendo que as pessoas que chegavam lá para serem atendidas, A maior parte era da terceira idade. E tinha gente com muita, mas muita idade. 90, 95 anos. E as pessoas queriam melhorar as suas qualidades de vida. O foco era melhorar. E era interessante que eu, com aquela visão de dar só exercício, Que eu ainda não tinha amadurecido, que eu era um estagiário, Lá eu fui aprendendo a importância de trabalhar os dois. O corpo e a mente. E que o corpo não precisava ser nada muito sacrificante. Nada muito difícil. E que sim, teria que ser feito sem obrigação. Com prazer. Por isso que eu repito muito, nos meus vídeos, Sempre coloco a frase, Faça com prazer. Não faça por obrigação. Porque se a gente colocar mais uma obrigação, A gente já tem tanta coisa num dia para fazer, Para cumprir inúmeras tarefas. E lá eu fui aprendendo isso. Que as pessoas estavam chegando ali, Para participar das atividades, Para sentir-se bem. E eu tinha que administrar, Não só o exercício, Para que sim, Ela melhorasse a condição física dela. Mas que também ela melhorasse, O bem-estar dela. E a parte mental. E a parte emocional. Porque existe o estresse. E lá também, Eu fui aprender mais sobre o estresse. E o estresse é inevitável. Aliás, O que move a gente é o estresse. Só que se a gente tem muito estresse, Um nível está muito alto, Ele começa a roubar a nossa energia. O estresse começa a roubar a nossa alegria. Rouba a nossa autoestima. E para quem tem mais idade, Tudo potencializa muito mais fácil. E muitas pessoas, Que iam lá, Elas tinham uma boa situação financeira. Que também ajudava bastante. Mas muitas, Já ficavam em casa. Já não tinham mais uma vida ativa, Socialmente. E lá, Era uma forma, Da gente, Se relacionar. Então, Tinha toda essa interatividade. Que é a mesma coisa que acontece aqui. Eu com você, Aqui no YouTube. É lógico que tem, Né? Uma distância. Mas os vídeos, Servem para a gente se relacionar. E para você ver, Que não é difícil, Que não é impossível. E que atrás, De muitas limitações, E muitas dores, Está o estresse como vilão. Isso que eu fui aprendendo. Por isso que eu sempre falo. Faça com prazer. Não faça por obrigação. E essas pessoas de muita idade, Que iam lá participar, Começavam a perceber o efeito, Daquelas atividades, Simples, Fáceis, Gostosas, Prazerosas. E elas começavam, A sentir, Ou bem, Invadir elas. E aí, Começava a mudar, O seu astral, A sua energia. Muitas reclamavam, Demais da vida, E começaram a mudar. Muitas chegavam lá, De cara fechada. O que é normal. E aí, Elas começaram, A chegar, Sorrindo. Por isso que eu sempre abordo. Sorria mais para você. Sorria mais para a vida. Encante você. Encante a sua vida. É o seu dia. É o seu novo dia. Só você pode fazer por você, O que você tem que fazer por você, E mais ninguém. E aí, Essas pessoas começaram, Começaram a entrar numa energia. Lógico que eu também, Eu fui aprendendo. E nessa equipe, Nesse lugar, No Instituto Qualidade de Vida, Que eu trabalhei, Tinha muito profissional. Era uma equipe muito grande. Tinham, Vários médicos, Com várias especialidades, Desde cardiologista, Neurologista, Psiquiatra, Psiquiatra, Psicólogo, Fisioterapeuta, Educação física, Sabe? Fono, Audiólogo. Tinha uma equipe multidisciplinar. E o foco era, O bem-estar físico, Mental e emocional. E o exercício, Era mais um recurso. E para você também. E foi lá que eu também, Despertei a minha consciência, Que muitas, Muitas das dores, Que a gente sente, É de ordem, Mental. É de ordem, Do estresse. É devido ao estresse. Ou, Porque a gente não está, Tão bem com a gente. Então, Aquilo que eu falei, Eu tinha que aprender, A dar atividade física, Sem sobrecarregar o corpo, Daquelas pessoas. Para que elas, Pudessem se sentir bem, E mudassem, A forma, De ver como ela estava, E a vida. E muitas começaram, De fato, A sorrir. Isso me encantava. Isso, Me deixava, Muito feliz. E nessa escola, Que eu passei, É o que eu, Divido, Compartilho com você. Sorria. Deixe o seu semblante, Leve. Comece bem, O seu dia. O seu dia, O seu novo dia, Você não viveu. Preste atenção. O seu novo dia, Você não viveu. A vida, Está te dando, A oportunidade, De fazer, Deste novo dia, Ser o melhor dia, De sua vida. Por que não? Você não acredita? Eu acredito. Eu passei, Eu passei, Eu passei, Por essa escola, Eu passei, Por essa vivência, Mas o que, Que as pessoas fazem? Elas se auto abandonam, Elas se deixam de lado, Elas colocam, As dores, As limitações, A idade, Como se fosse uma barreira enorme para transpor, Não é. Você tem força ilimitada dentro de você. E eu sempre falo, Apenas comece, E não pare nunca mais. Faça essa experiência, Apenas comece, E não pare nunca mais. Goste, Ame cuidar de você, É o seu corpo. Outra frase que eu gosto muito, O seu corpo, O meu corpo, É o meu maior patrimônio. Se eu abandonar, Ele vai reclamar. Não importa a idade. Lógico que quando a gente está mais novo, O corpo reage muito mais rápido. Com o passar dos anos, Com mais idade, Já não é assim. Aí que eu tenho que cuidar nos mínimos detalhes. Por isso que começar bem, Faz toda a diferença. Ter aquela comunicação com você, De amor, De carinho, De cuidado, De atenção, De valorização. Valorize você, Pegue você no detalhe. Isso faz muita diferença. E você vai ficar surpreso, Com a resposta do seu corpo. Como você vai passar o dia. Porque a química, É a informação da sua mente, Jogando para o físico. E o físico, Respondendo bem. Então essa foi a minha escola. Eu abordei um pouquinho aqui para você. Eu lidava com pessoas de muita idade, Que já estavam sem esperança, Com muita dor, Não conseguia nem andar direito. O que é normal, A medida que a gente vai envelhecendo, E com muita idade, A gente vai ficando limitado nos movimentos, Com mais dores. O corpo vai mudando. Por isso que a gente tem que fazer uma atividade de qualidade, Mas vou repetir, Com prazer. Sinto bem. Curta. É o seu momento. É a sua vida. A sua vida não tem preço. Não importa a idade que você está. Não importa as limitações, As dificuldades que você tem. Faça, Nem que seja um mínimo movimento, Mas faça, Que você vai mandar informação, Para a sua mente, Que vai mandar informação para o seu corpo. E o corpo, Tem sabedoria divina. Vamos fazer, Com que ele trabalhe, Em nosso favor. Então aqui fica, A minha dica, Para que você, Olhe mais para você, Com carinho. Não, Outra coisa, Não aponte defeitos. Não dê força para a dor. Ah, Eu não aguento mais de dor. Dói aqui no pescoço, Dói no ombro, Dói na lombar, Eu sofro com o nervo ciático. Se está com muita dor, Uma dica, Espera a dor amenizar. Depois, O que você faz? Começa devagar. E aí, O seu corpo vai respondendo bem. E à medida que ele vai respondendo bem, Você também fica bem. E aí, Não tem coisa melhor, Do que se sentir bem, Passar bem o dia. Na verdade, A gente não quer, Ver, Qual é a coisa mais importante? A gente quer passar bem o dia. Nada é mais importante. Por mais que eu tenha uma vida, Com muita fartura e tudo, Mas se eu não estou bem comigo, Tudo isso foi por água abaixo. Perdeu, Tudo foi embora. Mesmo que eu tenha, Dinheiro, Sabe? Eu tenho uma família legal, Marido, Esposa, Filhos, Tudo, Mas se eu não estou bem comigo, Tudo se perdeu. Então, A gente quer passar bem com a gente. Isso não tem preço. Por isso que eu falo, O seu corpo, É o seu maior patrimônio. Pegue, Se dedique, E você vai ficar surpreso, Não abandone você, Não abandone você jamais. Escolhe, Você decide ficar parado, Você decide ficar parado, Ou você decide se mexer. Então, A gente está sempre escolhendo. Querer do nada, Querer do nada, Não vai. Tem muita gente que vai ficar presa a vida inteira no remédio. Agora, Tem muita gente que já se ligou, Já se tocou, E viu que, Se ela der essa atenção para ela, Ela fica legal. Tanto é que, Você olha nos comentários dos vídeos, Tem muita gente que tomava remédio, E não parou de tomar remédio. Tem muita gente que ia no médico, Não sabia o que fazia, Já melhorou. Por que? É você, Transformando você. E não tem nada mais do que você, Sorrir para você, Passar bem o seu dia, E alegrar o seu dia, E alegrar a sua vida, Com um corpo, Mais saudável, Em qualquer idade. Pense nisso. Não abandone, Jamais você. Nunca. E mexa o seu corpo, Até o seu último dia. Com prazer. Com prazer, O que é? Sorriso, Leveza, Alegria, Curtindo. E você fala, Que bênção, Que maravilha, Poder cuidar, Deste corpo. Porque essa daqui é uma ferramenta. E através dele, Que a gente conquista as coisas. E através dele, Que a gente sente o bem. É assim. Tá joia? Então aqui fica, A minha mensagem. Eu espero, Que daqui para frente, Você faça, O bem acontecer em você. E a gente se vê, Nas aulas. Deixa o seu comentário. É muito importante. Eu quero ver se você, Está praticando. Fala assim, André, Depois que eu comecei a praticar, Com prazer, Muita coisa mudou. É isso que eu quero ver. Eu quero ver, Você, Coloca no comentário, Qual é a mudança, Qual é a transformação. Ou você fala, Puxa, Ainda não consegui. Mas nunca é tarde, Para começar, E perceber, O quanto vai lhe fazer bem. Tenha um dia maravilhoso, Faça desse dia, Ser o melhor dia, Da sua vida, Está em suas mãos. Você duvida? Faça o teste, E você vai ver. Um grande abraço, E a gente se vê, No próximo vídeo. E a gente se vê,